Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos à última edição deste ano da Revista da Semana da RDP África. Sete dias da atualidade lusófona em retrospectiva numa edição de Germano Campos. É a última de 2012, já que de hoje a oito dias teremos a Revista do Ano com uma emissão especial depois da uma da tarta. Começamos por Moçambique esta semana, onde o Parlamento aprovou o pacote eleitoral com votos a favor da Frelimo e do MDM e contra da Renamo Arão Cuamba. Trata-se dos projetos de lei de reciclamento eleitoral, das leis que estabelecem o quadro jurídico legal para a realização das próximas eleições municipais e gerais no país. A aprovação destas leis foi viabilizada pelo voto das bancadas parlamentares da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique. Votamos a favor para que o povo moçambicano possa usufruir de uma legislação eleitoral que consolide e aprofunde o processo da descentralização e desconcentração através das autarquias locais. Deputada Selmir Xavier, da bancada parlamentar da Frelimo. José de Souza é o porta-voz da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique. Ao votar neste pacote eleitoral, José de Souza diz que o MDM pretende viabilizar as próximas eleições no país. Votamos a favor porque o MDM continua a ser programático na discussão e aprovação da legislação eleitoral. É por sua vez, Armindo Milaco, da bancada parlamentar da Renamo, a entender que a Renamo votou contra porque o pacote eleitoral propicia eleições fraudulentas do país. A Renamo votou contra porque não podia aprovar um instrumento que legitima manobras fraudulentas de um punhado de guerrilheiros comunistas vindos de Naxingueia, comprometidos com os destinos do comunismo, que só lutam para anular o sentido do voto e a vontade do povo moçambicano. Os argumentos do deputado Armindo Milaco, da bancada parlamentar da Renamo, um partido que hoje votou contra a aprovação do pacote eleitoral. Aprovado o pacote eleitoral em Moçambique, a Renamo votou contra e diz que vai por isso boicotar as próximas eleições gerais e autárquicas. O documento foi aprovado no mesmo dia em que pela terceira vez, em três semanas, governo moçambicano e Renamo encontraram-se para tentar ultrapassar divergências em diversas matérias, mas sem sucesso. A terceira ronda negocial entre o governo e a Renamo terminou hoje em Maputo sem consenso nos três temas trazidos à mesa pelo maior partido da oposição. A Renamo levou hoje a debate à despartilização do aparelho de Estado, defesa e segurança e questões económicas. Manuel Bissopo, chefe da delegação da Renamo a este encontro, disse que o encontro terminou sem consenso. Não houve consenso, não houve abertura, não houve reconhecimento por parte do governo da legitimidade e da fundamentação dos pontos aqui apresentados. Manuel Bissopo, chefe da delegação da Renamo, a terceira ronda negocial com o governo. Por sua vez, o ministro da Agricultura e chefe da delegação do governo, José Pacheco, diz que o encontro foi muito produtivo. Vimos uma Renamo com duas cores. Uma cor que defendia a despartidarização da função pública, ao que nós esclarecemos que o acesso à função pública é feito com base em concurso público. Mas, numa outra abordagem, mostraram-nos uma Renamo que defendia que as forças de defesa e segurança têm que ser constituídas por 50% designados pelo governo e 50% pela Renamo. Ministro da Agricultura e chefe da delegação do governo às negociações com a Renamo, esta foi a última audiência entre as partes. O governo sublinhou, no entanto, que está aberto ao diálogo. A Renamo, por sua vez, diz terem sido esgotados os assuntos para abordagem. A Renamo, o maior partido na oposição em Moçambique, volta a ameaçar com a realização de protestos a nível nacional. A Renamo não avança datas para a realização das manifestações, mas justifica os protestos com o fracasso das três rondas negociais com a delegação do governo que decorreram em Maputo. A decisão foi tomada na reunião que junta quadros deste partido que decorre no seu antigo quarteto-general em Gorongosa, no centro do país. O maior partido da oposição em Moçambique não indica data para a realização das manifestações, mas assegura que as condições estão criadas nesse sentido, como referiu António Moxanga, membro do Conselho de Estado pela Renamo. A verdade é uma, é que a Frelimo nunca mais pode ser mantida no poder, porque está claro que a Frelimo monta todo o cenário que finge ser democrático para poder se perpetuar no poder. Então, o caminho a percorrer é o caminho de sempre. Teremos que fazer tudo para que a Frelimo saia do poder. A Frelimo perdeu uma oportunidade. A Renamo tinha convidado a Frelimo para uma conversação, de forma a permitir que a Frelimo pudesse fazer parte do provável governo de transição, que poderia eliminar essas sequelas todas que aqui andamos a enumerar. A Frelimo negou. Então, terá que sujeitar aquilo que está a ser sujeito ao PGC da Guiné-Bissau, que está fora do governo de transição. António Moxanga, membro do Conselho de Estado pela Renamo, a insistir que a Renamo deverá em breve levar a cabo manifestações em protesto contra o fracasso das três rondas de negociações com o governo. Nas últimas três semanas, a Renamo e o governo sentaram-se à mesma mesa, aqui na capital moçambicana, para discussão de questões relacionadas com a suposta despartização da função pública, questões económicas, políticas e sociais. O maior partido na oposição de Moçambique volta a ameaçar com a realização de manifestações a nível nacional. A Renamo pretende, assim, protestar contra o fracasso das negociações com o governo de Moçambique. O presidente moçambicano proferiu hoje um discurso à nação na Assembleia da República. Armando Guebusa elogiou a forma como os moçambicanos têm aproveitado os recursos energéticos, mas teceu uma consideração. O facto de um camponês identificar uma parcela de terra para a produção de comida não significa em si a disponibilidade de comida. O que referimos para o carvão é válido para o gás natural e para outros recursos naturais de que esta pérola do Índico foi dotada pela natureza. Em relação ao gás natural, por exemplo, a nossa capacidade de produção anual subiu de 120 para 183 milhões de gigajoules. Porém, estamos em condições de aumentar consideravelmente esta capacidade com as descobertas recentes, não somente para constarmos entre os dez países com maiores reservas deste importante recurso energético, mas também para sermos um dos países que soube transformar a promessa de desenvolvimento e de riqueza em desenvolvimento e riqueza. Palavras do presidente moçambicano esta manhã num longo discurso à nação na Assembleia da República que durou cerca de duas horas. Revista da Semana A Semana na Guiné-Bissau ficou marcada pela visita de uma delegação internacional que reuniu com as autoridades de transição. A missão conjunta, formada pelas Nações Unidas, União Europeia, União Africana, CDA e Cplp, realizou uma série de reuniões com as autoridades de transição da Guiné-Bissau e também com organizações da sociedade civil. A missão internacional composta pela União Africana, Nações Unidas, CDA e Cplp, já teve o seu primeiro encontro com as autoridades de transição da Guiné-Bissau. A delegação esteve reunida com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Faustino Mbali. No final da reunião, o chefe da missão, Al Gassin Nguyen, diretor do Departamento de Paz e Segurança da União Africana, disse aos jornalistas que a missão tem como objetivo ouvir as autoridades de transição e avaliar a situação atualmente vivida na Guiné-Bissau, ajudando na busca de uma solução a longo termo. Nós estamos aqui no quadro de uma missão conjunta da CDA, da União Africana, União Europeia, Cplp e Nações Unidas para avaliar a situação guineense e determinar como, enquanto organização internacional parceira da Guiné-Bissau, podemos trabalhar melhor juntos em apoio aos esforços com vista a dar resposta aos desafios multidimensionais a longa duração com os quais é confrontado o país. Para tirar algo de concreto ao governo guineense, primeiro estamos aqui numa missão para ouvir e termos assim uma melhor compreensão da situação. Já nos reunimos com o ministro, vamos reunir-nos com outros responsáveis do governo, também vamos encontrar-nos com os responsáveis da sociedade civil e dos partidos políticos, para termos uma avaliação o mais exata, o mais aprofundada possível da situação, o que nos servirá de base para fazer algumas recomendações sobre o trabalho que, enquanto organização internacional, podemos fazer juntos para apoiar a Guiné-Bissau. Ainda segundo Al Gassin Nguyen, a Guiné-Bissau tem enormes desafios que devem ser apoiados pela comunidade internacional. Por seu lado, Faustino Imbali, ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de transição, mostrou-se satisfeito com a missão e considera uma prenda de Natal para o povo guineense. Eu disse à missão que foi uma boa prenda para o povo de Guiné-Bissau. Nós gostaríamos que essas cinco instituições viessem e constatassem em loco o que está a passar. Portanto, é uma boa missão para nós, porque nós não temos nada a esconder. Este país não é exatamente a pintura que nós recebemos lá de fora. E o fato dessas cinco instituições estiverem aqui presentes, para ver em loco a situação, eu disse que é uma boa prenda de Natal para o povo de Guiné-Bissau. Senhor ministro, esta missão fez alguma exigência ao governo da Guiné-Bissau neste encontro que tiveram? Não, não, não. É uma missão que veio para constatar em loco o que é que tem, como é que o país vai, qual é a ideia dos guineenses, do governo, sobre a situação atual, quais são as soluções, as pistas que os guineenses estão a, digamos, a elaborar para a saída de crise. Portanto, é uma missão exploratória, é uma missão de constatação. Portanto, talvez no final eles podem deixar algumas recomendações e são desejáveis. Missão Diplomática Internacional em Bissau para contribuir para o diálogo, em busca de uma solução a longo termo para o país. A missão conjunta internacional liderada pela União Africana e que integra ainda as Nações Unidas, União Europeia, CDA e a Cplp, continua a desdobrar-se em reuniões com as autoridades de transição. Esta quinta-feira a missão reuniu-se com as chefias militares guineenses, onde a tónica da conversa foi a reforma do setor da defesa e segurança e a posição da classe castrense face à atual situação política. Como disse à imprensa, no final da reunião, daba na Alna a porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Foram-nos colocadas duas questões. A posição das Forças Armadas no contexto político-guineense e a questão da reforma. E a resposta foi que as Forças Armadas são forças armadas guineiras republicanas, submissas ao poder político, e que a questão da reforma, nós estamos prontos para que ela seja uma realidade. Estamos na dependência agora do poder político. Se é-se conseguir meios financeiros para que a reforma seja uma realidade, militares não se opõem. O porta-voz do Estado-Maior disse ainda esperar que a visita em curso possa contribuir para desaneviar a tensão que ainda persiste na Guiné-Bissau, mas que tende a normalizar. E a presidência guineense reuniu-se esta semana à porta fechada com altas autoridades político-militares. Foi uma reunião regular para analisar o processo de transição em curso. O encontro decorou a porta fechada e durou pouco mais de quatro horas. Se juntou à mesma mesa o Presidente da República, Presidente do Parlamento, Governos e chefias militares e os representantes dos partidos políticos, signatários do Pacto de Transição Política. No final da reunião, que se previa terminar mais tarde, Henrique Silva, Conselheiro Político e Diplomático do Presidente da República, serviu de porta-voz do encontro, tendo revelado aos jornalistas que se tratava apenas de uma reunião regular para analisar o processo de transição, que, na sua opinião, é um percurso. Esta é uma reunião regular que o Presidente da República tem estado a organizar no quadro da agenda da transição política. Tanto há, sensivelmente, dez dias, o Presidente já tinha convocado a Assembleia Nacional Popular, que criou uma comissão parlamentar de revisão do Pacto. E essa reunião de hoje é na sequência das consultas regulares do Presidente da República. Bom, não há nenhum ponto de divergência. Sabe que a transição é um percurso. Começou em maio deste ano e está em curso. Portanto, as balizas têm que estar bem definidas. É normal que começamos sem o Parlamento. O Parlamento está em pleno a funcionar. Há medidas parlamentares que estão a ser tomadas. E é normal que o Presidente também faça valer o seu direito de garante da Constituição. Em relação à reclamação à eleição do Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Juiz Conselheiro Rui Neném, por parte dos partidos signatários do Pacto de Transição Política, o porta-voz da reunião garantiu que o assunto está ultrapassado. E na Guiné-Bissau ainda, o PRS tem novo líder, chama-se Alberto Nambeia, foi eleito esta semana para o cargo de Presidente da 2ª Maior Força Política do país. Florentino Mendes Pereira passa a ocupar o cargo de Secretário-Geral do Partido. No cair do pano do 4º Congresso Ordinário do Partido da Renovação Social, ficou-se a saber que o histórico Alberto Nambeia é o novo líder, substituindo assim Cumbayalá, que dirigiu aquela força política durante 20 anos. Nambeia, que no passado dirigiu o partido de uma forma interina, foi eleito pelos delegados à 4ª Reunião Magna do partido, com 562 votos a favor contra 123 de segundo candidato mais votado, Baltazar Alves Cardoso, estenta de Solen Quilina Bichita e 22 votos de Alage Songó para o cargo de Secretário-Geral, os delegados colheram Florentino Mendes Pereira, atual vice-líder parlamentar do PRS, que definiu desta forma as suas prioridades para os próximos 4 anos. Reforçar a coesão interna do partido, segundo aspecto, portanto é reforçar, regionalizar as estruturas do partido, alargar a estrutura, ou levar as estruturas do partido para todas as regiões, os setores, as secções e as últimas da banca da Guiné-Bissau. Queremos também desenvolver a componente de formação. Devemos reforçar a capacidade dos nossos militantes, capacitar os nossos militantes em prescindível em todas as áreas, sobretudo no domínio de caça ao voto. Reforçar as suas capacidades em termos de técnicas eleitorais. O 4º Congresso do Partido da Renovação Social, segundo a maior força política do país, sob o lema renovar o partido para servir mais e melhor a Guiné-Bissau, ficou marcado com a desistência de Kumbayala à liderança do partido. Os novos dirigentes do PRS na Guiné-Bissau. O embaixador dos Estados Unidos no Senegal e na Guiné-Bissau acusa alguns militares e civis de estarem envolvidos no tráfico de droga. Lewis Lickens disse ainda que os Estados Unidos exigem que as autoridades ponham fim a essa atividade e que criminalizem os culpados a bem do povo guineense. Lewis Lickens revelou que continuam a existir sinais evidentes de contínuo envolvimento de alguns líderes civis e militares no tráfico de droga. O diplomata norte-americano apelou por isso a todos os oficiais no sentido de cessarem com aquela atividade que considera de criminosa e perseguirem aos que estão a cometer crimes e permitir que o povo da Guiné-Bissau viva num país onde reine a paz. Existem amplas evidências de que alguns civis e alguns oficiais militares têm estado envolvidos no narcotráfico. O governo norte-americano exige que as autoridades ponham fim a essas atividades criminosas e pedimos também que as autoridades investiguem e condenem os responsáveis por esses crimes para que a população na Guiné-Bissau viva num país onde reine a justiça. Lewis Lickens lamentou o suposto envolvimento de alguns militares e civis no tráfico de droga e que lamentou igualmente que Washington não pode prestar ajuda direta aos governos saídos de golpes de Estado ao abrigo da lei norte-americana. Contudo, admite que os Estados Unidos reconhecem as atuais autoridades de transição da Guiné-Bissau. O diplomata norte-americano saudou os esforços das autoridades de transição em especial do Serifo Nhamayo, presidente da República de Transição, da Assembleia Nacional Popular e confessa que os Estados Unidos aguardam com expectativa pela organização das eleições livres, justas e transparentes. O embaixador norte-americano sublinhou também que o seu governo está preocupado com os relatos de violações de direitos humanos, pelo que apela à liderança do país a demonstrar o seu compromisso pela defesa das obrigações internacionais nessa matéria. Cabo Verde quer ser um país desenvolvido dentro de duas décadas. A intenção foi avançada pelo Primeiro-Ministro José Maria Neves no final da sessão de abertura da apresentação do relatório sobre a população mundial 2012. José Maria Neves pretende alcançar todos os objetivos de desenvolvimento antes de 2030. Nós estamos a pensar, a alcançar todas as metas, algumas já foram atingidas ainda muito antes de 2015 e estamos a trabalhar afincadamente para realizar todas as metas de desenvolvimento do milênio e estamos a fixar novas metas. Nós queremos ir mais além. Por exemplo, em 2020, ter 100% de penetração de energias renováveis. Em 2030, ser um país desenvolvido. Nós estamos a trabalhar arduamente para, no horizonte de 2015, ter todos os objetivos de desenvolvimento do milênio cumpridos. Para o chefe do governo cabo-verdeano, o combate à pobreza é o que está mais atrasado, mas tendo em conta os dados de 1990, em que 50% da população era pobre, o país está agora mais perto de cumprir o que foi estabelecido no ano 2000 pelas Nações Unidas. Nós temos a questão da pobreza. Não temos os últimos dados. Temos de reduzir a pobreza para metade. Veja, em 2090, teríamos quase metade da população pobre. E a meta é a pobreza de 90 ser reduzida para metade em 2015. Nós pensamos que neste momento poderemos estar em cerca de 24%, 25%. Mas os novos dados vão dizer-nos onde estamos. E se antes de 2015 conseguiremos, por exemplo, reduzir a pobreza para metade. As expectativas de José Maria Neves para as próximas duas décadas para Cabo Verde. Recordo que Cabo Verde passou em 2008 de um país menos avançado para de rendimento médio. E em Cabo Verde, o Presidente da República afirmou hoje que 2013 será um ano de muitas dificuldades, que vai obrigar os cabo-verdianos a apertar o cinto. Jorge Carlos Fonseca, que falava após receber cumprimentos de boas festas do Presidente da Câmara da Praia, alertou para a necessidade de contenção e assegurou que Cabo Verde deve enfrentar a crise com determinação, ambição, criatividade e empenho, além da necessária colaboração institucional entre todos os órgãos de soberania. Em reação às declarações do Chefe de Estado, o Primeiro-Ministro José Maria Neves pediu aos cabo-verdianos muita confiança e um pensamento positivo em relação ao futuro e ao país. Em Cabo Verde, finanças e aviação são as próximas metas das compras da empresária angolana Isabel dos Santos, naquele país. Investimentos que se seguem à investida no mundo das telecomunicações. João Pereira da Silva. Depois de ter adquirido a maioria do capital da operadora móvel T-Mais, através da angolana Unitel, Isabel dos Santos volta às compras em Cabo Verde, alargando os negócios no arquipélago para as áreas da aviação e finanças. A imprensa local revela que a empresária está interessada em entrar no capital do BCN, detido maioritariamente pelo português Banif, e na companhia aérea Alcionair, propriedade do empresário cabrediano Jorge Spencer Lima. O Jornal da Semana diz que o negócio entre Isabel dos Santos e Alcionair está a ser ultimado e que foi essa a razão que levou Jorge Spencer Lima, conhecido localmente como Secapa, a deslocar-se recentemente da Luanda. A Alcionair tem atravessado tempos turbulentos, os voos estão suspensos e os dois aviões ATR estão no chão. O Jornal adianta que a operação é quase um dado adquirido e que o negócio pode ficar fechado já na próxima semana, estando os funcionários a ser contactados e avisados para retomarem o trabalho em breve. Por seu lado, o Jornal da Nação diz que o Banco Cabrediano de Negócios pode ser a próxima compra de Isabel dos Santos. O Jornal revela que os acionistas do Banco estiveram reunidos na semana passada para estabelecer os termos da venda da instituição, detida em 51% pelo Banco Português Banif, sendo os restantes 44% propriedade de uma sociedade de investimentos cabrediana, a CEPI, e 4% que estão nas mãos da Cruz Vermelha de Cabo Verde. A Nação refere que bancos já instalados no arquipélago, como o BES e o Ecobank, estarão interessados também no negócio, para além de uma instituição bancária da Tunísia e Isabel dos Santos. Os negócios de Isabel dos Santos em Cabo Verde e também em Portugal, onde a filha de José Eduardo dos Santos, acionista de referência da ZON, chegou a acordo para a fusão com a Ótimos, uma fusão entre as duas operadoras que torna a empresa na segunda maior nesta área, em Portugal. Alexandre André. É o pontapé de saída para uma fusão entre a Ótimos e a ZON. A Sonaicon, que detém a Ótimos, e a empresária angolana Isabel dos Santos, maior acionista da ZON, vão iniciar negociações para avançar com a operação. Em causa está a fusão entre as duas empresas de telecomunicações por incorporação da Ótimos na ZON, segundo o comunicado enviado à CMVM. Sabe-se que vai ser criada uma nova sociedade. O capital dessa nova empresa vai ser constituído por uma participação substancial da Ótimos e pelos 28% que Isabel dos Santos detém na ZON. Para já, os termos da troca acordados apontam para uma valorização da ZON correspondente a uma vez e meia o valor da Ótimos, mas as duas empresas deixam em aberto a hipótese de haver uma relação de troca diferente. Em causa poderá estar um negócio que rondará os 800 milhões de euros. No comunicado pode ler-se que no final das negociações o controle desta nova sociedade poderá ficar nas mãos da empresária angolana. Os rumores confirmam-se e podem levar ao casamento perfeito. A ZON inclui a TVCAP, rede fixa e internet, mas não tem rede móvel e pode ganhá-la agora com a Ótimos. Juntas ganham peso no mercado e tornam-se a concorrente mais forte da PT. A operação tem de ser aprovada em Assembleia Geral pelos acionistas das duas empresas e terá de passar pelo crivo da autoridade da concorrência. Fusão entre a ZON e a Ótimos, um negócio de 800 milhões de euros em Portugal. Os empresários angolanos estão a investir mais em Portugal do que no seu próprio país. A empresária e filha do presidente de Angola, Isabel dos Santos, e a petrolífera angolana, Sona Angol, investiram em Portugal em setores que vão da banca à comunicação social. Como refere o artigo da edição de hoje do Correio da Manhã, são mais de 2 mil milhões de euros detidos pelos investidores angolanos. Miguel de Castro. O artigo refere que Isabel dos Santos e a Sona Angol já detêm quase 2,5 mil milhões de euros de empresas cotadas em Portugal. No setor da banca, Isabel dos Santos detém 19,5% do banco BPI e é acionista do BIC, que recentemente comprou o BPN por 40 milhões de euros. A empresária angolana é ainda parceira do BPI em Angola, onde detém 49% do banco de fomento Angola. O banco angolano de investimentos através do Baio Europa é dono de 4,6% do BPN Brasil e está associado à Caixa Geral de Depósitos no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. A petrolífera angolana, Sona Angol, tem 15% do BCP, enquanto o general Manuel Hélder Vieira Dias, mais conhecido por Copelica, é indicado como detentor de pouco mais de 10% do banco BIC. A parceria de Isabel dos Santos com a Américo Amorim chega ao campo energético. A empresária angolana e a Sona Angola têm 45% da Amorim Energia, que por sua vez controla mais de 34% da Galp. No setor das telecomunicações e da comunicação social, a empresária angolana controla mais de 28% da ZONE e 70% da ZAP, um operador de televisão paga, bem como a Unitel. O grupo angolano Newshold detém o semanário SOL e faz a gestão de meios do jornal I e é acionista da Cofina. Na semana passada, o grupo angolano Newshold mostrou-se interessado na privatização da RTP. Os empresários angolanos investem mais em Portugal do que no seu próprio país. Em 2011, os angolanos investiram 70 milhões de euros em Portugal. Já nos primeiros seis meses do ano, o investimento angolano foi quase o dobro, quase 131 milhões de euros. O governo português decidiu cancelar a venda da TAP ao grupo Sinergy. A decisão foi tomada pelo facto do grupo não ter dado as garantias financeiras necessárias. O executivo faz, no entanto, saber que pretende relançar até 2014 o processo de privatização da transportadora aérea portuguesa. Para o comentador de economia da RTP, Nicolau Santos, o cancelamento da venda da TAP demonstra um ato de coragem do governo. É com uma enorme surpresa que se recebe esta decisão do governo e que o governo ganha aqui um capital de credibilidade relativamente ao processo de privatizações. Porque, enfim, é evidente que ficar refém de um único comprador é sempre mal. É bom lembrar que, por exemplo, as privatizações da EDP ou da REN apareceram vários interessados e, portanto, isso torna sempre mais fácil a venda das empresas quando só existe um comprador ou um interessado na compra. É evidente que o governo fica refém de uma situação bastante mais difícil em que quer o valor, quer as condições, podem não ser aquelas que interessam. E, portanto, o governo teve a coragem de recusar vender uma empresa numa altura em que está muito pressionado pela troika para continuar a acelerar o processo de privatizações. E, portanto, o Supremo quer de saudar essa decisão do governo e essa coragem e a frontalidade com que diz que, a partir de agora, o processo vai voltar a estar caseiro e vai recomeçar de novo. O governo português faz também saber hoje que vai decidir, na próxima semana, a venda da ANA, a empresa Aeroportos e Navegação Aérea Processo, ao qual concorrem quatro consórcios. E de Espanha, esta semana, chegou um comentário que não foi nada abonatório para Portugal. Na primeira página, o jornal El País escreve que o governo português pôs o país à venda. Recorda todas as privatizações que estão previstas até final deste ano e diz que os portugueses olham para este despojamento com depressão e humor. Alexandre Sofia Costa. Com o título, o governo põe à venda Portugal. O El País, na primeira página, diz que em poucos dias Portugal vai vender a TAP, a ANA, a RTP e os estaleiros de Viana do Castelo. Isto de vender Portugal não é nenhuma originalidade, diz o El País. Já começou há mais tempo com a venda da EDP. Mas agora, nesta altura de cortes e impostos, os portugueses olham chocados e deprimidos para este despojamento. Escreve o El País que as joias saem dos dedos de Portugal por imposição da troika. Aliás, garante que dificilmente a TAP pode ser descrita como uma joia quando arrasta uma dívida de 1,2 mil milhões de euros. E cita a Comissão de Trabalhadores da Empresa quando diz que o que Portugal está a fazer é vender a soberania nacional. O El País fala das ligações perigosas do poderoso ministro Miguel Relvas nesta privatização e também na da RTP. Por tudo isto, diz o El País, os portugueses este ano, sem subsídio de Natal, recorrem ao sentido de humor, inventaram um novo jogo, vem aí a troika, ganha quem conseguir criar uma teia de influências, vencer as eleições e colocar o máximo de dinheiro possível em paraísos fiscais. Portugal está à venda o comentário e análise do jornal espanhol El País. E também em Portugal há cada vez menos imigrantes. Ao contrário do que aconteceu na última década, este ano houve menos estrangeiros a procurar em Portugal para trabalhar e para viver. Uma situação que o secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, teme ser prejudicial para o país. Por isso, o governo está agora a apostar no incentivo ao investimento estrangeiro. Rita Roque. As contas do ano ainda não estão fechadas, mas o sentimento generalizado é claro e o governo assume-o. Existem menos pessoas. Neste momento, Portugal está a deixar de ser um país atrativo para cidadãos estrangeiros, ao contrário do que aconteceu na última década. Uma realidade nova que a crise trouxe ao país acrescenta Feliciano Barreiras Duarte, o secretário de Estado, com o ploro da imigração, com o I, ou seja, dos cidadãos estrangeiros que vêm para Portugal. Imigrantes que agora estão a regressar à terra que os vê nascer, mas que é preciso manter no país, avisa o governante. Portugal precisa de imigrantes. Infelizmente, somos neste momento o segundo país do mundo, como nós taxas de natalidade. Portanto, isto deve-nos levar a olhar cada vez mais para a imigração como uma área prioritária ao nível das políticas públicas. Uma necessidade que o secretário de Estado reconhece, em tempos de aperto financeiro, nem todos vêem com bons olhos. Os portugueses, na sua esmagadora maioria, não são xenófos, não são racistas. Mas mesmo com uma taxa de desemprego a crescer, tanto como tem crescido? Admito que de uma forma primária que tenham essa tentação. Por isso, diz, é preciso continuar a apostar na figura do imigrante empreendedor. Com a nova lei da imigração, o governo facilita a entrada de investidores estrangeiros com capacidade para investir um milhão de euros. Em dois meses já houve mais de 30 candidaturas. Já temos cerca de 34 registros. Quem tem solicitado o abrigo desta nova figura jurídica são essencialmente pessoas oriundas do Brasil, da China e da Angola. O governo a piscar o olho aos imigrantes para que venham e para que investam em Portugal. Portugal é um país cada vez menos atraente para os estrangeiros viverem e para trabalharem. Do lado contrário, e em tempo de crise, soube-se que 100 mil portugueses abandonam o país todos os anos. Angola, Suíça, Reino Unido e França são países de eleição. Paula Machado. 100 mil portugueses saem de Portugal por ano. A estimativa é avançada pelo secretário de Estado das Comunidades. Pouco mais de 100 mil pessoas a sair acaba capaz de haver por ano, claro. Porque nós sabemos que para Angola, nesses últimos 5, 6 anos, foram saindo normalmente cerca de 18 mil, 19 mil, 20 mil. Também sabemos que para a Suíça o número é muito semelhante a esse. Para a França há muita gente que, talvez agora um pouco menos, ligeiramente menos, mas continua a haver muita gente a fixar-se e são valores todos muito idênticos a estes. Mais no Reino Unido, onde também os números são muitíssimo elevados. Só nestes 3, 4 países é difícil de chegar aí. Sem números exatos relativamente à imigração, devido à livre circulação de trabalhadores, José Sário está convicto de que não há mais português em migrar porque os países tradicionais estão também em crise. Garantidamente é que não há um perfil típico do imigrante português. Desde pessoas com mais de 50 anos que ficaram desempregadas, a jovens não qualificados, qualificados, é o retrato da sociedade portuguesa, sobretudo das pessoas que são atingidas pelo desemprego. Quanto a novos projetos e para breve, o secretário de Estado das Comunidades anunciou o agendamento consular online e um call center para toda a Europa. A partir de 2013, através do Portal das Comunidades, as pessoas começarão a poder agendar as suas vidas aos consulados por esta via também. Vamos fazer um ensaio de um call center para atendimento consular virado para toda a Europa. José Sário que deixa a promessa. Logo no início do ano que vem, vai ser divulgado e com acesso público o mapa das comunidades portuguesas. Mais de 100 mil portugueses abandonam Portugal todos os anos. A crise económica, mas sobretudo o desemprego, forçam a saída de milhares de pessoas para o estrangeiro. Na Fundação Calouso de Gulbenkian em Lisboa, decorreram esta semana as jornadas do Observatório da Imigração, uma oportunidade para apresentar um estudo diagnóstico da população imigrante, desafios e potencialidades. Cristina Magalhães. Pela razão que não é alheia à crise económica, 20% dos imigrantes em Portugal querem partir para reemigrar para outros países. O estudo conclui ainda que são os mais jovens e os qualificados os que mais o desejam fazer. No contexto atual, as políticas de integração devem ser monitorizadas com cuidado porque há riscos. Como disse a RDP África Jorge Malheiros, o coordenador do estudo sobre os desafios e potencialidades da população imigrante em Portugal. Isto significa que há riscos maiores porventura, de tensões entre os autóctones e os instalados, a comunidade residente, e os imigrantes, e sobretudo aqueles que vão chegando, porque a imigração não acabou, é menor, mas continua. Porquê? Porque num contexto de competição por recursos que são mais escassos, emprego, os recursos da segurança social, etc., é muito fácil, às vezes, usar o outro minoritário como voto expiatório. Por razões culturais, 70% dos imigrantes em Portugal desejam naturalizar-se e são provenientes dos PALOP, Brasil e Índia. Jorge Malheiros adverte para a necessidade de não haver um retrocesso na lei da nacionalidade aprovada há seis anos. Naturalizado ou ser estrangeiro não tem nenhuma diferença, é igual nos dois casos, mas foi um avanço societal relativamente ao qual nós não devemos retrocer agora. Isto é, não deve ser, porque as pessoas naturalizam muito, objetivo alterar a lei no sentido de tornar mais restritiva. Seria um erro. E a lei, em alguns outros domínios, facilita, de facto, a integração. Os naturalizados, por exemplo, no mercado de emprego, tem uma situação um pouco menor. Neste momento, Portugal necessita dos imigrantes, sobretudo por causa da baixa taxa de natalidade. Foi o que disse à RDP África o secretário de Estado adjunto do ministro adjunto e dos assuntos parlamentares, Feliciano Barreiras Duarte. Portugal, como Europa, precisam de aumentar as suas taxas de natalidade, seja através de políticas de incremento a esse nível, seja também ao nível de políticas imigratórias que permitam que cidadãos de outras zonas venham para a Europa e que permitam que a Europa aumente o seu potencial económico. De acordo com o secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, a seguirá a Suécia. Portugal é o país europeu que melhores políticas de integração oferece aos imigrantes. O governante adverte que, por essa razão, a nova lei de imigração, que está para ser aprovada, está muito voltada para o combate à imigração ilegal, no sentido de proteger a exploração laboral. Não só depois de aprovada a lei, regulamentá-la com o objetivo de termos uma mão cada vez mais pesada para os empresários e para quem, em geral, fizer uso indevido da presença desse tipo de cidadãos. Não queremos, em Portugal, que a imigração ilegal persista como, infelizmente, ainda persiste em alguns setores, felizmente cada vez menos. O secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, disse ainda nesta entrevista à RDP África que Portugal está apostado em criar políticas atrativas para os imigrantes, sobretudo os mais empreendedores que queiram trabalhar por conta própria. Recorde-se que o pico da imigração portuguesa ocorreu entre 1998 e o ano 2002. Segundo o estudo apresentado desde 2009, com os efeitos da crise, o fluxo de entradas passou de 20 mil para menos de 8 mil entre 2008 e 2010. Há poucos dias do Natal, sabe-se que este ano, devido à crise, o comércio em Portugal terá uma quadra muito cinzenta, mas Ritter Rock com algumas pontuais exceções. A quebra nas vendas é generalizada, salvam-se os produtos alimentares e de luxo, prejuízo maior nos chamados bens de classe média. Os exemplos são dados pelo presidente do Sindicato do Comércio e Serviços, Manuel Guerreiro. Há um conjunto de produtos que você comprava normalmente, isto não são essenciais, corta. Há outros que você comprava uma determinada marca, há a possibilidade de comprar um produto de linha branca quando a seguir mais barato, corta, vai por mais barato. Isto é um movimento simultâneo de milhões de pessoas, porque no nível superior isso não se sente. Você vê a liberdade e as lojas de luxo aumentam as vendas, porque é um tipo de cliente que não sofre as consequências. Movimentos ou tendências que estão a deixar o setor em maus lençóis, o sindicalista traça um cenário negro. O comércio já está em segundo lugar em número de perdas de emprego e em número de desempregados em relação a seguir à constância civil. Portanto, é um descalabro geral. A angústia no comércio a menos de uma semana do Natal, tradicionalmente um período de compras por excelência. Este ano, com a crise, esperam-se quedas na receita. O sindicato acredita que vão ser as grandes superfícies a registar menos perdas, mas não por causa da época festiva. Você pode manter globalmente vendas inferiores. Digamos, o volume global de vendas é superior, ou igual ou superior, mas é feito com quem? Por exemplo, com a venda de combustíveis que aumentaram brutalmente em algumas grandes frias e que recompensam a quebra da gente. Natal amargo para o comércio à espera de prejuízos históricos. Um Natal mais amargo para os portugueses. Salvam-se apesar de todos os produtos de luxo e o setor da alimentação. Já agora em meu nome e em nome de toda a equipa da RDP África, aproveito para desejar aos nossos ouvintes um grande Natal de 2012. Revista da Semana. A atualidade dos últimos sete dias. Revista da Semana. Mais de 96% dos portugueses não vão fazer férias na passagem de ano. A razão é simples, a questão financeira. É o resultado de um estudo do Instituto de Turismo, que foi agora conhecido, Nuno Moura Brás. Sem dinheiro e sem esperança. É a falta de dinheiro e o medo do futuro que faz com que haja uma quebra acentuada no turismo doméstico. Por isso, nesta quadra de fim de ano, praticamente ninguém vai viajar. Os números do estudo feito pelo Instituto de Turismo de Portugal apontam para que 96,2% dos portugueses fiquem em casa. Estamos a falar de mais 4,4% que não irão fazer férias. Portanto, no ano passado, 91,8% afirmava não ir fazer férias. Este ano, essa apresentagem sobe para 96,2%. A principal razão para que não façam férias é, dado como a questão financeira, nomeadamente os impostos, a possível falta de emprego ou já estar no desemprego. Jorge Costa, presidente do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento de Turismo, diz que as perspectivas para o próximo verão também são fracas. Dois terços dos portugueses está a pensar em ficar em casa. Significa que este ano, com 66,3%, nós estamos a falar de cerca de 14% de aumento da percentagem daqueles que não irão fazer férias para o ano que vem. Portanto, digamos que há, de facto, em termos de tendência, um piorar do cenário das férias dos portugueses. O medo futuro e a falta de dinheiro disponível para a classe média faz com que o turismo doméstico sofra uma queda acentuada. Jorge Costa apresenta a seguinte proposta. O governo, o Ministério da Economia e Emprego, olhar para a possibilidade de algumas das despesas com as férias serem, por exemplo, deduzidas em sede IRS. Por que não? O perfil do turista português para 2013 está traçado. Viajará, em média, em grupos de três pessoas. Durante um período de nove dias. E gastará, em média, 281 euros. Turismo português em forte queda. Este ano, o fim do ano, vai ser mais caseiro. RDP África. Fazemos História. Há 16 anos. Fazemos História. Em São Tomé e Príncipe, o novo governo está a preparar o seu programa e o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Neste âmbito, o Primeiro-Ministro São Tomense, Gabriel Costa, visitou ontem as instalações da TVS, a Televisão Pública, para se inteirar da situação da empresa, Oscar Medeiros. Ainda com dois dos seus membros por impulsar, nomeadamente o Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Oswaldo Abreu, e a Ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares, Edito Tenjoa, o 15º Governo Constitucional, tem estado reunido em Conselho de Ministros para preparar o seu programa e o Orçamento Geral do Estado para 2013. No quadro da preparação desses dois principais instrumentos de governação, o Primeiro-Ministro, Gabriel Costa, visitou esta terça-feira a TVS, a única estação de televisão de São Tomé e Príncipe. Foi uma vez de trabalho, de forma que eu pudesse me interar, sobre a situação na TVS e é um trabalho que irá perseguir-se na medida em que nós estamos numa fase de preparação do programa do governo e então é preciso que este programa reflita, portanto, os objetivos que nós nos propomos realizar durante o tempo que durar a governação. No que toca ao funcionamento desta estação pública de televisão, Gabriel Costa anunciou para breve a nomeação de uma nova direção. Eu estou ciente da fratura, das dificuldades que existem neste sector, porque é um sector extremamente importante para o país e eu estou empenhado na resolução dos problemas que existem o mais brevemente possível. E no mais curto espaço de tempo possível, o novo governo compromete-se também a apresentar à Assembleia Nacional o seu programa e o OGE para 2013. Para já o 15º governo está ainda a preparar o seu programa e o Orçamento Geral do Estado para 2013, para São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe, Adi insiste na inconstitucionalidade da última sessão da Assembleia Nacional. O partido pede a anulação de todos os diplomas aprovados no dia 14 e reafirma que quer eleições antecipadas. A reportagem de Óscar Medeiros. A denúncia foi feita em conferência de imprensa pela Ação Democrática Independente, o partido vencedor das últimas eleições legislativas, que, no entanto, ao zentosso do Parlamento na sequência dos recentes acontecimentos políticos em São Tomé e Príncipe, e da Leste Quaresma, líder da bancada parlamentar da ADI, garante que a última sessão plenária da Assembleia Nacional foi realizada sem quórum, ou seja, com menos de metade de deputados que compõem a Assembleia Nacional. Segundo a ADI, as nove individualidades indicadas pelos partidos para substituir os deputados efetivos já estavam a ocupar os assentos nas bancadas parlamentares, antes mesmo do ato de impulsamento, o que significa que na sala só estavam 20 dos 55 deputados que constituem a Assembleia Nacional. RDP África E está tudo dito e contado nesta Revista da Semana, uma edição de Germano Campos, que é a última deste ano. Regressamos no próximo sábado para a Revista do Ano 2012, entre as 13 e as 15 horas, aqui na RDP África. Até lá. Revista da Semana Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana